Geralmente no bullying ainda existe um tabu de conseguir se abrir com alguém para pedir ajuda Quem geralmente mais sofre são os adolescentes A gente tem que entender que o bullying, para ser bullying caracterizado, tem que haver uma consistência Tem que haver uma perseguição, seja ela moral, seja ela física, seja ela hoje cibernética pela internet Então tem que haver uma constância nesse processo E no caso da idade, é desde que ela comece a ter interação em outros núcleos maiores Nas escolas, local onde acontece a maioria dos casos, os professores têm maior proximidade com quem sofre Um conselho, uma direção que seja interessante, são tanto os pais como os educadores darem esse limite para a criança Chegarem ao processo de entender que é possível e é quase que inevitável que eles tenham que ter essa interação Hoje em dia os pais, eles colocam um peso muito grande na escola É como se a escola tivesse que fazer o papel de educar A escola não tem esse papel A escola tem o papel acadêmico e tem o papel de socialização, mas não de educação No ambiente escolar, quem geralmente pratica são os meninos A atitude de fazer o bullying, eu vejo aqui, pela minha experiência da escola, que os meninos são mais os brincalhões Vamos dizer assim, são aqueles que fazem mais as brincadeiras e acabam afetando mais os outros Mas também tem meninas, mas de uma maneira geral, o que eu vejo aqui é que quem faz mais o bullying são os meninos Mas o bullying sofrido é, tanto meninos como meninas, eu vejo assim, certa igualdade Não tem muita diferenciação entre meninos e meninas não Geralmente os casos mais comuns são relacionados à fisionomia, à aparência e também à sexualidade Bom, as medidas elas são relativamente relacionadas a casos específicos Primeiramente a gente aborda o aluno que está sofrendo o bullying Para saber até que ponto essa agressão está atingindo ele emocionalmente, afetivamente A gente tem um assistente social que a Secretaria de Educação disponibiliza A gente encaminha para ela, para que ela possa estar orientando esse aluno A gente informa a família e o agressor que está causando o bullying Ele é advertido, de forma registrada, a gente comunica à família E tenta conciliar, mediar essas relações Os alunos, mesmo que não presenciaram os casos, pensam em medidas para conscientizar Eu nunca presenciei, porque o meio onde eu vivo, meus amigos são sempre bem respeitados e tal Então eu nunca presenciei esse tipo de ação não Por experiência própria, eu nunca presenciei nenhum cenário de bullying Mas às vezes o bullying pode ser muito superficial e a gente acaba não percebendo essas situações Mas por que eu tenha percebido até agora, eu nunca vi nenhuma situação desse tipo Palestras são bastante importantes para retratar esse assunto Porque muitas brincadeiras de mau gosto podem ser consideradas bullying Só que essas pessoas não têm consciência disso Mas as vítimas acabam sofrendo com isso em casa, ou tanto na escola, em ambientes sociais também Os pais tendem a sofrer mais dificuldades quando toca nesse assunto O conselho é que procurem ajuda profissional É importante que haja uma orientação com os pais Para que eles entendam o que está acontecendo E não às vezes tomarem uma atitude que não seja tão interessante para o filho E para os próprios adolescentes e crianças Para que eles consigam falar um pouco mais do que está acontecendo com eles Conseguirem expor um pouco mais E muitas das vezes em casa eles não fazem isso Muitas das vezes a vítima do bullying chega em casa Fica aquela criança arredia, fica aquela criança nervosa Fica aquela criança que não quer fazer nada Mais afastada das pessoas Não quer ir muito para a escola Então existem alguns sinais que os pais precisam observar Para que tomem uma decisão que seja melhor para elas Para que tomem um pouco mais do que está acontecendo com os pais